Enquanto isso, em algum posto da cidade Vou acabar com o seu carro e o seu casamento Uau, é a Drogicor Vou sujar velas, válvulas e... Para acabar com a drag car e com a gangue Use Bardal, Max Top na gasolina e Proal no alto Não, Bardal! E para as peças mais íntimas, B12 Kings Tudo na bem com Bardal A M¶